Lourival Santana já está aqui. Lourival, a coisa está piorando cada vez mais, a escalada de tensão aumentando. Qual o impacto disso, meu caro? A gente está assistindo ao vivo como que são os desdobramentos de uma crise, as respostas mútuas, como elas vão se encadeando e levando a uma escalada. A partir da invasão da Ucrânia pela Rússia, todo um movimento de dominó foi se desencadeando. A Europa ficou ameaçada, a Rússia patrocinada pela China, se tornando dependente da Coreia do Norte e do Irã. Isso desencadeia a situação no Oriente Médio, no Leste Asiático e os Estados Unidos reforçando as suas parcerias estratégicas com o Indo-Pacífico, que se preocupa com a China. Então, não é apenas Rússia com Ucrânia, não é apenas Europa mais. Europa preocupada em fechar esse cerco em relação à Rússia tem de agir com relação à China e agora a Coreia do Norte. Por sua vez, esses países do Indo-Pacífico, estou falando de Índia, de Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, enfim... Indonésia? Subindo, Indonésia e depois lá no Leste Asiático, Japão e Coreia do Sul, todos muito preocupados com a forma como a China se projeta. A China, aparentemente, se preparando para uma invasão de Taiwan, uma fonte minha que tem ido à cidade Yiwu, que fica de frente para Taiwan, informa que está havendo muitas operações militares aéreas lá. Então, com tudo isso, a Coreia do Sul agora disse que poderá fornecer armas à Ucrânia e Putin adverte a Coreia do Sul para não fazer isso. É um efeito dominó gravíssimo e a gente está assistindo isso ao vivo com a sua ajuda, meu caro, para entender essa geopolítica. Obrigada, Lorival.